Oi minhas lindas, acabei de chegar do mercado, fui comprar algumas coisas pra fazer uma receita hoje porque hoje eu quero fazer um bolo de chocolate com morango aí aproveitei e comprei outras coisinhas também pra eu comer aqui em casa tá aqui ó, as compras, gastei 100 reais, só nisso daí ao invés de eu começar o vídeo na hora de fazer o bolo, mostrar só o bolo eu quis começar agora pra ser um vlog também do meu dia, eu gosto mais do vídeo assim eu vou, na hora do almoço agora são 11 e pouco, eu vou almoçar, vou só esquentar minha comida e já vou mostrar pra vocês também as coisas arrumei tudo aqui, começando por parte de sacolão, eu peguei algumas coisinhas o preço tava bom também, ó, do quiabo, 3 reais essa bandejinha, tá bem bonita pimentão, tava em promoção, peguei um, aí peguei uma cenoura, tomate, peguei 4, tava 7 reais o quilo, gente manga eu peguei uma só, ela tá gigante, mas tá verde ainda, tem que esperar pra comer peguei uma margarina dessa pequenininha daí eu peguei, gente, algumas besteirinhas pra eu comer, que agora eu fico em casa o dia todo e cheguei à conclusão que eu tenho que comer então, recheadinho, peguei danone, essa bandejinha essa pipoca de cobertura de caramelo, que eu sou apaixonada salgadinho, um biscoito de polvilho esse nescauzinho aqui, tava em promoção 1 real cada um, daí eu peguei 3, que já tem aqui em casa também creme de leite, peguei 3, esse tava em promoção também ó, essa marca, né, que tava em promoção um pão caseiro, que eu sou apaixonada por pão assim, pra comer de manhã na frigideira ó, o preço pro bolo, eu peguei granulado um nescau, um molho de tomate só bicarbonato de sódio, que eu vou usar no bolo de hoje essas duas barras de chocolate meio amargo, também são pro bolo e por último, mel, paguei 13 reais nesse mel e essa foram as comprinhas tô lavando essa bandeja porque pega pó pra eu colocar a manga e o pão e o Gustavo, ele vai vir almoçar aqui em casa no horário do almoço dele e ele vai trazer pra mim morango, que eu pedi e banana e a cesta básica também, que chegou lá na loja que a gente ganha daí ele vai trazer a cesta básica também comprei ovos também, que aqui em casa tinha zerado ó, vai vir guarda aqui e aqui em casa eu tava aqui assistindo o vídeo, esse é da Daiane Mica o Gustavo chegou, tá almoçando e ele trouxe a cesta, gente, ó, pra vocês lerem sempre isso, eu mostrando aqui olha o tanto de coisa que vem gente, vou começar o bolo tava aqui pegando as coisas que eu vou usar, ó a forma que eu vou usar, depois pra colocar o bolo aqui também tem algumas coisas resolvi não colocar vocês em tripé hoje hoje eu vou deixar vocês aqui na pia mesmo uma coisa bem sossegada e eu também não separei os ingredientes em potinhos eu vou colocando aqui tudo na hora na bacia vou começar quebrando três ovos eu já conferi se eles estão bons sabe como que eu fiz? eu liguei a lanterna no celular daí eu coloquei o ovo em cima se a luz entra no ovo é porque tá bom se não é porque tá ruim eu vi na internet então eu já vou quebrar aqui direto e eu também comprei eles hoje olha, só porque eu vou desmanchar e bater o ovo eles saíram inteiros os três, olha vou bater esses ovos por um minutinho agora eu vou colocar uma xícara e meia de açúcar eu sempre uso esse copo medidor aqui e agora eu vou bater por mais um minuto agora três quartos de óleo dá pra vocês verem, ó, três quartos coloco e bato por mais um minuto agora eu já vou colocar vários ingredientes de uma vez vou começar por uma xícara de achocolatado eu vou usar o Nescau mesmo eu lavei esse copo aqui por causa do óleo duas xícaras de farinha de trigo uma colher de fermento, colher de sopa uma colher de chá, ó, dessa pequenininha de bicarbonato de sódio comprei hoje é baratinho, gente, acho que foi dois e pouco e por último, nossa, finalmente uma xícara de água minha água tá dessa cor por causa que tava no Nescau antes, tá bom? mas a água tá limpinha aqui tem uma xícara e agora eu vou misturar tudo aqui devagar, né pra não fazer bagunça e vou bater tudo por um minutinho minha forma tá untada com manteiga e farinha de trigo o forno também já está aquecendo faz uns minutos e eu vou jogar a massa ela ficou assim, ó, gente essa parte é muito gostosa, né ó humm, a bagunça aqui peraí que agora eu vou rapar com uma colher o forno tá a 180 graus aí agora é uns 40, 45 minutos mas eu vou colocando palito quando ele sair limpinho e sequinho tá pronto vou arrumar agora essa bagunça aqui gente, já faz 30 minutos que o bolo tá no forno então eu vou começar a fazer o recheio o recheio vai ser brigadeiro com morango eu já lavei os morangos o Gustavo trouxe pra mim duas bandejinhas já lavei e já cortei já mostro pra vocês e o brigadeiro eu tava em dúvida se eu fazia com chocolate Nescau ou se eu fazia o branco e resolvi fazer o branco pra ficar menos enjoativo e por cima do bolo, depois de tudo tem a calda de chocolate que eu vou usar essas barras então a parte de dentro eu vou fazer com o branco o que vai? vai uma lata de leite condensado uma de creme de leite e uma colher de margarina só então já peguei aqui a panela vou colocar esses três ingredientes antes de ir pro forno e daí eu vou mexendo até virar brigadeiro até desgrudar na panela o brigadeiro tá aqui pronto ó, bem cremoso e agora, gente eu vou começar a derreter o chocolate então aqui tem duas barras de chocolate meio amargo e eu vou derreter no microondas mesmo de 30 e 30 segundos ele derrete bem rápido daí eu vou tirando e mexendo derretido olha que delícia, gente vontade de comer isso aqui puro agora eu vou colocar uma caixinha de creme de leite então vai ficar zero enjoativo ai, não sei se podia ter ido esse soro do creme de leite mas acho que não tem problema deixa eu mexer aqui o bolo ficou pronto aí deixei esfriar e acabei de virar ele tá de ponta cabeça por isso tá assim e a forma, gente saiu limpinha dá uma felicidade desenformar o bolo e sair assim agora eu vou virar ele e passar aqui esse negócio de bolo pra gente continuar os meus recheios e a calda tá aqui olha que lindo que ficou a cor disso olha que lindo que ficou essa parte vou até dar uma apertadinha ó pra vocês verem como ficou fofinho agora eu preciso cortar ele no meio a melhor coisa, gente é cortar com linha tá? é a forma mais fácil eu acho mas eu não tenho linha aqui então eu vou ter que ir com a faca muito chateada eu queria uma linha nunca cortei com faca assim mas vamos lá, né? gente, ele tá um pouco quente tinha que ter esperado mais porque assim corre mais risco de quebrar mas ó nossa, fiquei até sem ar agora estou concentrada mas deu certo, tá vendo? saiu inteirinho as duas partes ó vou agora vir com esse recheio vou passar por tudo e os meus morangos deixa eu mostrar que eu não mostrei tá aqui ó esses eu separei pra colocar em cima que tá com a parte verdinha e aqui tá os morangos picados agora eu vou vir com os morangos por cima deixa eu arrumar bonitinho, né? ah, eu não tenho paciência não vou jogar tudo assim mesmo gente, eu já experimentei esse recheio e já experimentei a cobertura porque tava tão bonito e nossa tá muito gostoso os dois ficou perfeito o sabor agora eu vou pegar a parte de cima ó e vou fechar com cuidado agora olha, essa parte do recheio ficou bem gordinha então quando a gente cortar eu acho que vai ficar bem bonito agora eu vou vir com a calda, né? cobertura e cobrir esse bolo todo olha que lindo, gente tá brilhando pronto cobrir ele todinho em volta agora eu vou vir com o granulado que a gente vai decorar ele agora, né? olha como que tá brilhando eu vou jogar pouco, tá? porque eu não gosto muito de granulado é só pra enfeitar mesmo agora eu vou pensar como que eu coloco os morangos, né? porque a gente não pode errar essa parte eu vou colocar eles girando, sabe? prontinho está pronto eu acho que precisaria de mais morangos mas tá bom quando você, se alguém for fazer, né? deixa mais uns uns três morangos ai esse é o bolo mais bonito que eu já fiz em toda a minha vida obrigado, Deus tava aqui tirando foto gravando videozinhos enquanto ele tá inteiro agora é só esperar a noite pra gente cortar e ver como que tá por dentro eu vou colocar ele na geladeira porque tá tudo meio molinho, sabe? então eu acho bom tirar a geladeira eu acho gente, a cozinha tá limpa já lavei toda a louça do bolo e comecei a fazer a janta que vai ser estrogonofe ó, já tem um monte aqui picado esse é o último pedaço pra eu picar vou começar a fazer o estrogonofe já aqueci a panela e aqui tem azeite e agora eu vou começar jogando ele já pra fritar nossa gente, tô com muito calor mas gente, ó tô fazendo aqui o arrozinho vou colocar água já já olha o que eu fiz derrubar aqui dá uma raiva, né? só não tá bem cheio de arruba e o fogão tá limpíssimo que o Gustavo vocês acreditam? o Gustavo trincou ontem ele passou o bondinho nessa tampinha ó, tá tudo brilhando nos trincos e é o que eu fiz já coloquei sal aqui no arroz o frango, a água tá quase secando né? tem que deixar ele fritar agora e eu já vou temperar ele eu tempero com sal e pimenta do reino somente o creme de leite tá aqui pra eu colocar e sim, eu coloco três porque eu acho que o molho nunca é demais no macarrão eu também coloco três tá cheio de molho eu gosto bastante de molho e aqui tem bastante frango tem mais de meio quilo aqui tava esquecendo já de colocar água e cebola no estrogonofe vou usar esse aqui, ó que tá pronto que eu deixo pronto vou colocar aqui pra ir fritando coloquei aqui duas colheres de ketchup e duas de mostarda tô aqui abrindo os creme de leite eu vou colocar eles agora e eu coloco o molho de tomate depois, gente porque daí o molho de tomate eu vou colocando conforme a cor que vai ficando, entendeu? eu vejo pela cor deixa eu colocar isso aqui ali agora ó, ele já tá nessa corzinha tá borbulhando agora eu vou acrescentar vou acrescentar o molho de tomate aqui e eu vou mexendo acabei colocando todo aquele molho de tomate porque hoje eu tô fazendo bastante estrogonofe olha como que tá essa panela, gente parece que é pra um monte de gente, né? aí, ó, tá com bastante molho até demais, né? aí eu tô deixando ferver bastante pra esse molho engrossar então, ó como que tá a corzinha dele e o arroz tá pronto ó tá prontinho já vou desligar aqui parecia que era muito molho, né? mas aí, ó quando você deixa engrossar fica bem cremoso amanhã na marmita nossa, vai tá uma delícia ai, que delícia agora eu vou comer olha meu prato, gente que lindo coloquei batata palha e vamos assistir série estamos assistindo essa daqui Ginny Georgia nossa e mais tarde tem bolo tomei banho estou de pijama e agora vamos comer o bolo, ó peguei as coisas aqui já se passou algumas horas depois da janta que a gente esperou, né? pra poder comer vou fazer primeiro uma bolinha aqui no meio gente, já tem pijama de ursinho ó ai, eu sou perfeccionista, né? essa bolinha que eu vou fazer aqui no meio tem que ser perfeita vamos pegar uma reguinha pra dividir nossa, você tá me dando agonia pega aquele compasso ai, tá torto ai, tá mesmo tá torto acho que não ficou muito bom esse corte nossa, vai ficar muito grande o pedaço gente, me segue lá no instagram, tá? vou deixar aqui embaixo nossa, mas você é muito nossa, velho ele nem posta e fica aí pedindo seguidor eu vou botar postar, gente segue lá ah, só fala dei gente que só fala me segue lá e eu vou botar aqui embaixo aqui, ó vou botar nada gente, o Gustavo é aquele povo que vai no instagram ele fica assim ai, acho que eu vou voltar a postar ai, some ai, eu tenho raiva de quem faz isso enjoança de instagram me cansa isso aí ela volteia com tudo tá? ah nossa, o que cortei desse tamanho? porque eu queria pegar o morango ai, que lindo que ficou aqui dentro peraí que eu vou mostrar pra vocês gente, olha que perfeito que ficou aqui no meio olha isso que lindo olha esse pedaço de bolo não parece que foi o que fiz, né? parece que foi, tipo de um lugar profissional ficou bom, sabe? o que você achou? hum, muito bom, Matata ó nossa, que massa gostosa, né? hum, muito bom gente, se vocês quiserem fazer só a massa do bolo nossa, essa massa tá incrível de boa muito macia muito morango porque ele estalga muito rápido no bolo, né? hum vai ter que sair distribuindo hum vou finalizar esse vídeo já tô aqui na minha caminha com sono espero muito que vocês tenham gostado quem gostou curte aqui que é pra eu saber e se alguém fizer a receita não esqueçam de me marcar lá no Instagram tá bom? que eu quero ver vou ficar muito feliz se inscrevam no canal quem não é inscrito e me sigam lá no Instagram que tá aqui na tela e o link tá na descrição tá bom? o meu também segue aí não vou botar não hum um super beijo nossa, tô ficando tonta com você me segue no Instagram e até o próximo vídeo vai passar aí sim vai passar ok vai sim tá bom? tá bom e aí tá bom Obrigado.